E aí seus mates, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeozão pra vocês aqui no canal do Lada Hort Rapaziada, hoje o vídeo é de CB1000, mano Hoje praticamente eu vou fazer uma coisa que eu nunca, nunca, nunca nunca, nunca mesmo na minha vida fiz na minha nunca fiz na minha vida, mano Mano, hoje eu vou fazer uma coisa na chuveira com a minha CB1000, velho Eu nunca fiz isso na minha vida, vem comigo Vem com a moral, mano O escape, o escape caiu Mano, eu coloquei um pouquinho do escape de volta porque se não coloca, velho o bagulho, ele fica muito Cadê o parafuso? Fica lá, vamos colocar o parafuso O parafuso tá dentro do carro Vai deixar assim mesmo Vai quebrar tudo Vai cair? Se liga Deixa eu tirar isso aqui, só pra vocês entenderem a noção, liga aí pra você ver Eu coloquei essa marmita aqui Porque é assim, mano Não dá Não dá, não dá A vizinha, aí é demais Aí é desrespeito Mano, aqui ó, só deixar assim Vamos lá então, vamos Bora Eu vou precisar de ajuda aqui, de dinheiro não Eu vou precisar de ajuda, rapaziada É o seguinte O Renato, ele acabou de fazer com a Tiger, tá ligado? Ele não queria fazer com a Mil Ele não quer fazer com a Mil Porque a Mil, mano, não tem a rabeta Eu acho que vai jogar ela lá Eu preciso de um que vem guiando o pano Ai misericórdia, você vai com a minha moto, parece que eu tô com medo Segura aqui Mano, é a primeira vez que eu tô fazendo isso na minha vida Vai, vai gostar Bora, bora O Breno, vai lá do lado Mas Breno, você é muito forte, Breno Mas esse pano não tem que colocar na quina, não é, mano? Na beira? Na quina? Então bora Conforme a moto for isso, você vem indo com o pano Rapazada, é um trampa desse aqui que dá um medo Tá engatado? Aham Tá engatado? Boa, boa, boa Boa, mais, traz mais Vai, vai Mano do céu Ai meu Deus Mano, é a primeira vez, velho Ô gente, eu quero muito Vem cá, olha pra mim Quero muito agradecer a vocês Porque eu nunca fiz na minha vida Eu tive medo, eu nunca fiz Eu nunca Mano, é a primeira vez que eu vou fazer isso com a minha CB1000 Arranca meu travesor? Que bom pra mim Ó, ó, o sincronismo, o sincronismo Ó, o sincronismo Ó, o sincronismo Ó, quebrou Renato Cumpir Nossa, Renato Ó, já fui mecânica, meu, hoje ficou na minha mão Agora do Renato Mano, é o seguinte É agora? É só ligar e acelerar Ah, é seu, é seu Misericórdia Misericórdia Mano, bota a cesta Mas eu vou por aí em cima Eu vou ficar aqui? Não, não, não Ó, segura aí, ó Segura aí, segura aí Ó, liguei, rapaziada Mano do céu Vai namoradinha e vai acelerando aos poucos, tá? Tá bom Vou pegar a moto pra ver se ela vai cair pra trás Ele tá vibrando Liguei, liguei, liguei Foi? Já tá rodando? Vai, Mar, vai Desce pra mim, vamos ver, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode acelerar? Vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu fiz o chafariz mais alto na minha vida, e foi o primeiro mano! A placa não faz assim? Thumb tirada Vocês tão gostando? É o final, vem! Que grama, miado! Tá muito alto! Olha isso aqui! Isso sim! Tá aberto lá, Leo! Eu acabei com tudo! Eu amei! Eu gostei de... Eu sou muito bom! Olha o cachoeiro! Olha o... Como que eu tiro daqui agora? Demorou, demorou! Pega, viado! Vai, Viado! Vai, Viado! Vai, Viado! O que eu quero fazer? Vai, Viado! Vai, Viado! Vai, Viado! Vai, Viado! Vai quebrar, vai quebrar! Vai, Viado! Uhul! Olha, Viado! Nossa, mano! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, Léozinho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Ah, acabou! Acabou, acabou aqui, acabou com tudo! Parou! Aconteceu o imprevisto, rapaziada! Aconteceu, Boquinha? Agalou tudo! Alavou o caso da pizinha, velho! Imagino! Não fui eu, não! Você imagina esse fã! Calma aí, deixa eu ver o que tá acontecendo! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Que boqui? Vamos passar lá pra buscar a multa! Porque ontem era uma advertência e hoje é a multa! Erro! Pode mudar o título desse vídeo, viu, Léo! Por quê? Ontem foi uma primeira advertência! É por causa da moto do senhor aqui! Ontem? Que moto? Ontem? Foi do som, velho! Foi do som a diversão! Eu não trouxe som! Foi sua! Não! E hoje o quê? Hoje é multa! Quantas? Ah, não, não! Tem que ver certinho, não sei! Não, não, não! Pode parar! Multa não! Já teve multa aí! É a primeira vez que eu fiz, mano! Mas eu sei que parou, pai! Não, não é, não! Vocês tem que me ajudar, mano! É o sonho realizado meu, mano! Ó, tá tremendo, mano! É de Tiger! Eu fiz três vezes! Uh! Uh! Tá tupindo! Tá meia hora aqui! Mas é muito louco, mano! Vamos tirar a multa! É, vamos tirar a moto! Tira, tira o negócio da coisa! Vai, tem dois bombados aqui pra levantar a moto! Bombada! Vai dar um fedorento! Deixa eu colocar a mesa aqui! Misericórdia, mano! Eu não acredito que eu fiz isso, mano! Nossa, que louco, mano! Olha que eu fiz! Eu pareço um panda! Eu pareço o Renato da Ercia quebrando as colhas! Mano, você já fez isso, Thiago? Digo, você? Nossa, mano! É muito louco, rapaziada do céu! Ah, amigo! Você fez! Ô, Gui! Você abriu o bagulho? Ah, não! Renato, obrigado! Pagar a multa! Pagar a multa! Ei, mano! Só pagar a multa dá tudo certo! É, já era! Pode fazer até de novo, se quiser! Olha o boné dos Caçadores de Lenda! É a prava d'água! Mano do céu! Eu amei esse vídeo! Obrigado, meus amigos! De coração! Todo mundo que esteve presente aqui nesse dia! Vai ser histórico, inacreditável, inédito! Mano, na moral! Eu tive Hornet! Eu tive Shot 6! Agora eu tive a BCB 1000! Eu dei a Hornet, mano! Eu nunca tive coragem de fazer isso! Eu tenho medo da moto cair na piscina! Tá ligado? Caiu! Cai! Não aconteceu? A sua caiu! Que batido! Mano, rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! A multa é real mesmo! É verdade! Crude um pouquinho lá pra você ver! Olha a minha cara! Vê se eu tô brincando! Não! É porque eu tô tão feliz que eu nem tô ligando pra essa multa agora! Amanhã eu vou ligar! Mano! Vocês gostaram desse vídeo, mano? Deu mal pro zuê! Deu o que falar! Espero muito que tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like! Se inscreva no canal! Se você não foi inscrito, demorou! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!